Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tô gravando esse vídeo aqui, depois do jogo contra o Corinthians, a gente senta pra gravar vários conteúdos A maioria dos conteúdos não são legais, a gente falando, ah, fora Carlos Eduardo Ah, porra, a defesa não tá agradando Mas cara, chegou o momento de falar algo muito legal Algo que eu tenho entusiasmo realmente de falar Acho que é um assunto que devia ser mais explorado, devia ser mais discutido Quando o assunto é Atlético-Paranense, tem gente fazendo um trabalho bem legal Acho que tem uma página no Twitter que se chama Furacão Base Porque cara, pra ser sincero, Atlético-Paranense, jovens jogadores e base, eles estão ligados A gente pode falar de N casos ao longo dos anos mais significativos do clube 2018 com o Bruno e Renan, 2019 com o Bruno também Outros jogadores chegando pra serem esses jovens prospectados Que é uma nova área do Atlético, não só jogadores da base, mas jogadores que chegam pra ajudar Como foi o caso do Bambu naquele momento O próprio time atual com o Babi, o próprio time atual com o Abner, Christian Enfim, é gostoso de falar de base Eu acho que a base, ela traz um frescor nas esperanças Porque existem os jogadores que a gente já tá cansado de ver ali A base, ela cria o benefício da dúvida, sabe? Cara, será que esse jogador vai despontar? Será que esse jogador não vai despontar? Pô, tá aparecendo um volante aí, vai ser o novo Bruno Guimarães Porra, a gente tá precisando revelar um atacante Não revela... O Vitinho teve agora, mas não revelava desde do Cirino, do Pablo Então é um assunto que eu acho que instiga e mexe com a emoção do torcedor E recentemente essas discussões sobre base, elas não vêm sendo tão legais, né? A gente vem falando de jogadores que poderiam ser melhor aproveitados Jogadores que poderiam ter mais diminutagem Que estão no clube, como é o caso do Luan Patrick Assim, acho que o Luan é o caso mais claro de jogador extremamente talentoso Que poderia receber mais minutos Mas a gente pode falar de jogadores como Jajá, como Reinaldo, como Iago Que poderiam estar no elenco atual ajudando Em vários momentos a gente fala Ah, o elenco do Atlético é ineficiente O elenco do Atlético é incapaz de lidar com tantas competições Eu até concordo Mas eu acho que se tivesse esses jogadores que acabaram sendo emprestados Eu acho que o nosso elenco seria ainda mais poderoso Eu acho que se tem algum clube que o Atlético pode desenvolver Os jogadores no SRB, no SSA Não é Vitória, não é sei lá o que É no próprio Atlético O Atlético tem uma estrutura muito boa Tem profissionais muito bons Mas precisa da oportunidade Precisa da minutagem Precisa ter confiança Eu acho que o Atlético parece que não confia nos seus jogadores E o jogador precisa estar ali num nível muito alto Para ser aproveitado Levando em consideração Qual dos jogadores que a gente esperava dos últimos dois paranaenses Que receberam minutagem, sabe? Apenas o Cris Pedrinho até recebeu no minuto ali O Bissoli também, mas foi emprestado, voltou Quantos jogadores que se esperava tanto e não conseguem ter essa minutagem Alguns são realmente abaixo Mas eu acho que a gente poderia pelo menos observar Acho que a gente pelo menos poderia enxergar esses jogadores Jogadores para compor um elenco ali Estar em algum momento ajudando o time em competições que não são prioridade Esse campeonato brasileiro mesmo Eu acho que se a gente tivesse alguns jogadores como o próprio Jajás O Jajás é o exemplo mais claro E mais minutagem para o Luan Seriam dois reforços que a gente estaria ganhando Então vejo um Atlético não sendo maldoso Não é sendo irresponsável Mas poderia ser mais confiante Poderia ser mais convicto com esses jovens jogadores A gente viu Jaderson e Jader entrando contra o Corinthians E dando uma resposta Por isso que a gente está aqui sentando Para falar sobre a atuação desses dois jogadores Porque eu acho que podem ser bons reforços para o Atlético Nessa sequência de temporada Onde carece de peças mais ofensivas Por que não olhar para a base? Podem ser boas soluções Podem ter boa capacidade de se adaptar Num cenário que se exige mais Mas vamos lá Porque antes a gente tem que falar dos nossos patrocinadores Pega o telefone Liga para o Arno Você estudante de direito Você profissional do direito Eu sei mano Jornalismo é a mesma coisa Mercado está complicado Mercado está muito disputado Então vamos optar pelas pessoas que façam Nosso currículo crescer Nosso currículo ser diferenciado O Arno é um dos principais advogados de Curitiba É um dos principais advogados Que estão no estado do Paraná Ajuda demais aqui o canal E vai ajudar você a cada vez mais ser um profissional melhor Então ó Pega e liga para o Arno Beleza? Então vamos falar a atuação desses dois garotos Vamos começar com o Jaderson Porque eu acho que o Jaderson é um caso interessante Quantas vezes você já ouviu Já pensou Já falou Cara o Atlético vai emprestar Reinaldo Já já E Iago Para ficar com o Jaderson O Jaderson não vem de dois paranaenses bons Acho que até o final desse paranaense ele cresce E é o jogador escolhido para ficar aí E pouca gente bota fé no jogador sabe Eu acho que até eu mesmo não sou um cara que aposto muito minhas fichas no Jaderson Mas cara vamos ser sinceros Quanto o Corinthians e a gente está aqui para falar da atuação Ele entrou numa personalidade Ele entrou numa capacidade de leitura de jogo ali Porque a avaliação que a gente faz é O Jaderson entrou entregando muito mais que o Carlos Eduardo Atuando na entrelinha Atuando por dentro Atuando por fora Buscando o jogo Finalizando Chegando na linha de fundo Driblando Sabe A gente pode fazer muitos, muitos, muitos elogios a partir do Jaderson Como a gente sabe Não é um jogador extremamente técnico Não é um jogador extremamente habilidoso Mas cara Pode ser uma peça ali para esse momento que a gente está olhando Está faltando gente Está faltando gente Então quem sabe ele faz um gol no chute de fora da área É um jogador muito corajoso Eu gosto do Jaderson Ele tem essa coragem Ele tem essa personalidade Ele sabe as limitações dele Mas Isso não é um problema muito grande para ele Sabe? Então acho que o Jaderson É uma boa surpresa nesses minutos Que ele vem tendo aí Na equipe principal E fez sua melhor apresentação O time do Atlético melhora no segundo tempo E uma das causas da melhora Foi a boa entrada do Jaderson E naturalmente a entrada é melhor ainda do Jader A gente já tinha feito um vídeo ontem cedo falando sobre o Jader E eu acho que o Jader está em prateleira diferente em relação ao Jader A entrada do Jader assim Numa posição que não é dele Não sei se o Antônio Nos poucos momentos que ele tem para trabalhar com o grupo Ele já vem botando o Jader naquela situação Mas foi uma atuação De brilhar o olho A todo momento indo para o lance perigoso A todo momento indo para o contra um Tendo o drible curto Capacidade de jogar em pequenos espaços Sabe? A entrada do Jader é assim Cara, com todo respeito Se fosse Pedro Rocha fazendo a estreia que o Jader fez Eu estaria aqui boca aberta Se a gente for falar dos jogadores do sistema ofensivo do Atlético O Jader jogou melhor que o Carlos Eduardo O Jader jogou melhor que o Terence O Jader jogou melhor que o Renato Kaiser E só a Lilicão que estava ali paralelamente O Jader jogou até melhor que o Jader Que a gente está aqui elogiando Eu acho que seria um erro grotesco O Atlético não começar a contar com esse moleque no grupo principal É um dos melhores jogadores do time sub-20 É um dos melhores jogadores de tudo, cara A gente já vem falando do Jader aqui há muito, muito, muito tempo E o Jader é o cara que pode jogar de 10 O Jader é o cara que pode jogar de 7 agora Esse cara é mais driblador, né? A gente descobriu isso Pode jogar de 8 O moleque estava no sub-17 ano passado Muita gente pode falar Ah, o Reinaldo também apareceu no momento E acabou sendo fogo de palha Cara, jogadores jovens isso oscila É natural Mas eu acho que um detalhe para a gente perceber Que a gente precisa utilizar Mas esse moleque é 1. Carência no elenco 2. Personalidade que ele entura 3. Qualidade que a gente sabe que ele tem E 4. Vamos dar o benefício da dúvida Vamos acreditar que o Jader pode ser sim uma peça importante Não é que em um momento ele deixe de ser Que ele nunca mais vai ser É um jogo que ele entre mal Sabe? Todos os times da nossa prateleira usam muito a base Fortaleza usa a base Ou Fluminense usa a base Ou Santos usa muito a base Porque não vamos usar a nossa Então, cara A gente pode olhar com esse jogo contra o Corinthians De um jogo que o Atlético até criou algumas oportunidades Mas não vai bem no Campeonato Brasileiro Eu tenho uma visão um pouquinho diferente Cara, eu acho que o Atlético ganhou dois reforços Para o restante da temporada Minha visão para uma possível e provável Entrada de Jader e Jaderson mais à frente É com outro olho Eu acho que a torcida confia muito mais No próprio jogo contra o Santos Cara, só a Lilicão, o Terence e Jader Quer descansar o Terence? Bota o Jader e ele bota o Jaderson Vamos acreditar Vamos dar oportunidade, cara Quantas pessoas aí que estão vendo esse vídeo Não conseguiram dar conta De uma oportunidade muito boa que eles receberam Então o Atlético está esperando o Pedro Rocha O Atlético tem seu grupo titular Eu acho que esses moleques que vão entrar aí Eu acho que eles vão ter muito comprometimento Na marcação, por exemplo Jogadores que são capazes de voltar Capazes de dar um respaldo Sabe? Então, pô Estou muito confiante Espero que o Antônio comece a utilizar Principalmente mais o Jader E fiquei muito feliz com a entrada desses dois jogadores mesmo Repito Eu acho que o Atlético é dois reforços Dois reforços Principalmente Jader Gentil E aí E aí E aí